Microfone tá aberto sempre pra você que acompanha Jornal do Meio Dia, completando 30 anos, aberto também o nosso WhatsApp. Vem agora uma pergunta, padre, é pecado pegar o cartão da sogra escondido e usá-lo? Lady Anne, aí eu já jogo pra ele, que tá ao vivo, já posicionado aqui no nosso Skype. Padre Patrick, ele que é a sensação no Instagram, com mais de 3 milhões de seguidores. E de um jeito bem-humorado, responde aí as caixinhas de perguntas no Instagram. Tudo bem, padre? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso estar com vocês, falar para o povo de Goiás, esse estado maravilhoso aí. Da sogra, gente, olha, eu acho que é, né? Porque, pelo amor de Deus, por mais que sogra já tenha esse estereótipo aí, pegar o cartão do marido pra conformar as brusinhas não é pecado não, viu? Agora, da sogra, vamos dar uma folga pra elas, coitada, né? Daqui a pouquinho, a gente vai falar do comportamento do padre na missa, que é totalmente diferente dessa linguagem do Instagram, viu? Mas antes, vamos provocar mais você, padre? Olha só, a Rosângela quer saber o que ela deve fazer pra pagar a multidão dos pecados dela. Nem deve ser tantos assim de multidões, né, minha filha? Mas vamos lá, faça alguma coisa, se esforce nesse mundo que prega tanto mal, quando a gente faz o bem para alguém, a gente já vai contando uns pontinhos no céu, né? Mas eu tenho certeza que não são tantos assim, não. A gente se condena e se culpa demais. A vida tem que ser um pouco mais leve, a gente tem que descomplicar um pouco a nossa vida. Daqui a pouquinho, nós vamos com a nossa caixinha aqui do Jornal do Meio Dia. Padre, mas antes, explica pra gente como é que começou, como surgiu essa ideia de toda essa irreverência. E o senhor deixa bem claro no Instagram que, brincadeiras à parte, durante a celebração, a coisa é séria, mas isso acaba trazendo também esse público jovem pra igreja? Sim. Então, eu comecei a fazer vídeos no Instagram de forma muito despretensiosa, sem ter dimensão de onde eu poderia chegar, né? Eu não sou um digital influencer, eu não estudei pra isso. Então, aconteceu simplesmente e aconteceu num momento, assim, que eu jamais poderia imaginar. Eu sempre falo, né? Hoje eu falo isso com mais naturalidade, que eu passei por um processo difícil da vida de depressão. E quando eu decidi me reerguer, me levantar, logo começou a pandemia, então as missas foram suspensas, a cidade estando em lockdown. Eu deixei de ter contato com as pessoas, que eu sempre achei, assim, tão importante na minha vida, sabe? Eu gosto de estar no meio de gente, de pessoas, eu necessito disso. E toda aquela situação me impedia. Então, eu comecei a gravar vídeos no Instagram, naquele momento, falando de tudo, para as pessoas aqui da paróquia, aquelas poucas pessoas que me seguiam, né? E aí, foi se espalhando, sem que eu tivesse proporção do que estava acontecendo, de verdade. Vamos relembrar um pouquinho esses vídeos que tem bombado aí na internet, no Instagram. Vamos lá. Vamos. Cada você aguentar a pessoa e terminou o namoro, você devolver o que ele te deu. Devolve carta, que não vale nada. Agora, os presentes que custam, o anel, uma brusinha. Teve que aguentar esse traste. Fique. Padre, alguém já foi usado pelo cão e mandou nudes para você, então, às vezes, acontece essa parada aí. Mas eu tenho a impressão que é a foto do próprio cão que a gente estava vendo. Ô, padre, olha só. Eu dei uma olhada, aliás, gente, o padre tem 3 milhões e 600 mil seguidores no Instagram. E eu dei uma olhada hoje no story dele. Olha só, a Rafaela, acho que viu o seu story também, porque ela fez a mesma pergunta que está lá, que você colocou lá. Padre, é pecado dormir em quarto separado do marido? Ele ronca demais. É, eu ensinei uma técnica, né? Isso aí realmente funciona, a gente tem que aprender isso. Quando você está do lado de alguém que ronca demais, né? Você finge que está roncando também para que o barulho que você está fazendo ali, que é o ronco, acorde aquela pessoa lá. Porque a pessoa vai acordar com o teu ronco também e aí você dorme, ele fica acordado lá, né? Porque o que é pior para uma pessoa que está do lado de quem ronca é quando você dorme depois. Então, você tem que dormir antes, se esforçar para dormir antes para não ver. Faz essa experiência, dá uma roncada alta lá para acordar ele que eu sei que vai dar certo. Fica a dica, fica a dica. Padre, é pecado beber? Ele não falou o quê, mas você pode imaginar, né, padre? Posso imaginar, né? É pecado quando você bebe alguma coisa quente, alguma coisa assim, se a cerveja estiver quente, aí vai ser pecado. Gente, não é pecado, mas assim, cuidado, viu? Porque se for para você beber demais e perder o rumo da sua vida, ficar trebado, né? E fazer bagunça e dar trabalho para dentro de casa, melhor que você não beba, né? Mas não é pecado, não. Eu não tomo cerveja em público, essas coisas assim, porque senão vai ter sempre uma ovelha que vai estar lá para me ver e tirar foto e acabar com a minha vida, né? Epa, epa, vamos colocá-la agora numa saia justa. Padre, você acha que jornalista vai direto para o céu ao meio da Mariano perguntando? Tomara. Eu espero que sim, vou rezar por vocês, viu? Vão, vão sim, com certeza. Amém, amém. Precisaremos. Padre, olha só, você tem, claro, a gente percebe isso, você tem humor na veia e o senhor acredita que esse humor é capaz também de divulgar o evangelho, pelo que você posta no Instagram e de também trazer as pessoas, não só para a igreja, mas para uma vida mais espiritualizada? A fé, ela precisa ser leve. Se for um fardo, ela não consegue convencer, não consegue atrair as pessoas. E eu vejo isso com muita preocupação quando a fé é imposta, sabe? Como um fardo que você precisa carregar e você está sempre ali pensando, será que isso é pecado? Será que não é? Como se você estivesse andando numa corda bamba. Então, eu gosto de imaginar Jesus com os seus discípulos, com os seus amigos, na maneira mais natural possível. Eu tenho certeza que eles riam, que contavam piada um com o outro, porque precisa ser assim, a gente precisa apresentar um rosto feliz de Deus, porque senão a gente não consegue convencer. Eu não me acho, assim, engraçado, né? Eu acho que as pessoas, elas gostam de ouvir aquilo que elas gostariam de escutar mesmo, né? E o que eu falo no Instagram é aquilo que eu escuto ouvindo pessoas, de verdade. E eu me esforço, sempre tive essa noção de apresentar uma fé leve para as pessoas, de que seja agradável crer, né? Que a gente pode ter uma religião, mas sermos pessoas felizes, né? E realizadas. Correr atrás de ex é pecado? Acaba de perguntar o Gilberto aqui na nossa caixinha, padre. Você voltar com ex, reatar a relação com ex, é igual você comprar um carro usado, né? Você sabe todos os problemas que tem, ainda volta mais rodado, né? Então, eu acho que assim, terminou, vai para outro, encerra esse ciclo aí, para que ir atrás desse encosto aí, que sabe que não vai dar certo? Joana Pereira pergunta, padre, o que devo fazer para conquistar um novinho? Cai fora de novinho, porque esses meninos de hoje, só querem saber jogar free fire, fazer crossfit, né? Vai atrás de alguém mais velho, mais de maturidade. Cai fora. E aqui no nosso tablet, pois não, padre, pode continuar. Eu desconfio que exista um homem sério que nasceu depois de 90, viu? Acho que os homens mais sérios nasceram antes de 90, os que vieram depois, não sei não. Agora, queremos entender por que essa raiva tamanha contra o crossfit, perdão, e já aparece uma perguntinha na tela também para a gente, estou cansada de ser fitness, padre. O que faço para arrumar um namorado se a maioria dos homens só gostam de marombeiras? A Núbia pergunta. Olha, eu falo também no Instagram que o melhor lugar para você arrumar um namorado é naquelas calçadas que o povo faz caminhada, entendeu? Porque lá tem gente como a gente, gente com a barriguinha, gente que não é sarado. Agora, esse pessoal quer arrumar namorado nessas academias, nesses box de crossfit, aí tem muita gente em cima, entendeu? E tem muita vaidade. Quando você vai na rua, que vê as pessoas lá caminhando, com aquelas camisas brancas até assim pela cintura, são essas pessoas aí, aí que a gente tem que arrumar a pessoa para a gente. Porque aí tem gente como você mesmo, né? Fuja dessas encrencas aí, desse pessoal sarado, definido, e só complicação para a vida. Mas e clonar o WhatsApp do marido, é pecado? Acaba de chegar essa pergunta aqui para a gente. Nos tempos de hoje é necessário. Que isso, padre! Olha, a Juliane Souza. Padre, estou cansada de sofrer por homens. Devo mudar de time? Não, mulher. No momento certo vai aparecer aí tua alma gêmea, viu? É assim mesmo, a vida é um ciclo. A gente se livra às vezes, né? A gente não perde, é uma libertação. Vai aparecer, você vai ver. A Cleide da Silva está perguntando para você, padre. Padre, o que o senhor acha de homem, namorando, que fica seguindo e curtindo ex nas redes sociais? Tem que só ver se realmente é ex, né? Se não está ainda, o relacionamento ainda não existe ainda, não. Mas curtir foto de ex aí não está correto, não. Fica de olho, dá uma investigada, dá uma clonada no celular aí, que tem alguma coisa. Está vendo? São as dicas preciosas do padre Patrick. Eu já estou até imaginando aí a mensagem, né? Oi, sumida. Quando curte uma foto assim, né? Fica de olho. Estou aqui, inclusive, deu uma rodada aí por Minas Gerais, Goiás, voltando ao nosso estado. Convite fica aberto para que o senhor venha aqui no nosso estúdio participar ao vivo. Será um enorme prazer, um abraço para vocês, para todo o povo do Goiás. Mas vou aí comer uma galinha com queiroba, é isso? Queiroba? Isso, queiroba popularmente, a guariroba. Temos também o piqui. Fica então com o vídeo. Pode deixar que eu vou sim. Valeu, tudo de bom. Muito obrigada por trazer o humor e descontração aqui ao Jornal do Meio Dia, que neste mês completa 30 anos. Parabéns, viu? Deus abençoe. Que venha tantos outros. Amém. Muito obrigada. Abençoe a todos nós. Valeu. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Sensacional esse padre. Muito bacana.